É o Felipe F.S. na voz, certo? E meu mano autêntico na gravação, meu parceiro é de Sonny Alves É o Médio Mente Pensante, tipo assim ó Mente pensante atrás dos malotes Gordão de ouro, camisa da off E o rasante vai ser de amarote E o saco tanto a mente dos loques Louco um letrista atrás dos pacotes Mente brilhante, coração é meu cofre Só usa ele que aqui joga no bigode Vai, boy, não tenta, nós pega e te sacode Vida avançada, férias no resort Conto com Deus, jamais conto com a sorte Chelo de água, de coque e ciroque E um tag e hallway no curso do mais top Dispensei a opa e lancei a lacote Fizemos a dor e exploramos o carro forte Amo minha coroa, meu Fábio e o filhote Amor eterno até depois da morte Ele é o subávio, barbama, madoc Perdido com as rodas, minha meia é o toque Pra ter muito de frente com a zourada porcha Juju na cara, modelo ciclope Tudo oriçada, cuidado com os botes Não arruma nada, minha filha eu te explote Deus vai na frente, ele é meu suporte E a cintura pretona é a doque Mente pensante atrás dos malotes Gordão de ouro, camisa da ocre E o raciante vai ser de amarote Tô sabotando a mente dos oque Tá ligado, é a dois, é a cintura Atrás do pacote, apaneio o carro forte Vi a possibilidade de ficar gordinho de malote Um fura no porte, um tiré uma faca com corte É melhor você nem tentar Nós pega e sacode Os pode, nós pode Embada as louradas da Porsche Continua me ligando Tudo querendo me dar o bote O gata não pode Sei que tu só quer andar nos meus bode Nas naves sem flaca na leste Nasce na oeste, também na norte Gordão de ouro, nasce em roque Zé Corvinho, ficado em choque Bota o filme na clock Gritando na cara de um noque Que ganha o passaporte Com a viagem sem volta, vê se pode Somente pensante atrás dos malotes E música na minha antes, pode O tênis na roca Já o meu sonho, nem pode Hoje em dia a gente pode Porta os que te lançaram As duas faciclopes Busco o nome do revope Na queimbrada vários molecotes Em busca do progresso pra coroa Sabotando a mente dos loques Já viei no corte No sistema não sou robocop No pé é um novo Nike choque Gema da obra e camisa na coxa É o pote Atrás do pacote Não banei o carro forte E a possibilidade De ficar com o dia de malote Tá ligado? Autêntico Tchau